Ok, meu amigo, vai sair até os bichinhos, tô cantando aqui, ó, ok, essa é o bichinho, valeu aí, cara, já fez o vídeo aqui, já vou te mandar, ok? Ah, positivo, Pedrinho, beleza por aí, tá bom? PX1X, bola bola 40, Olímpio, Estação Formiga Atômica, aqui por Riviera da Barra, fazendo um teste aí com o meu amigo Pedrinho, aqui do Rádio 19DX, que veio lá do Roberto Mendonça lá, fazendo lá as manutenções, foi instalado também uma placa de bip, esse rádio é MOSFET, tá dando 10 watts em AM. Ok, Pedrinho, um abraço aí, valeu aí, tá bom, Pedrinho? Ok, vou te mandar daqui a pouco, vai demorar aí, é, 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 é positivo, não tem pressa não, pode mandar aí que eu aguardo aqui, ok? É, mas aí, vai demorar um pouco, mas vamos mandar. Valeu, falou, tchau, tchau. Esse é o Rádio. Que fecha o Skelson. Diminui a recepção, e aqui, trava o bip, ó. Se eu soltar aqui, ó. Esse é o Rádio, o 19DX. Ok, CQ11 metros, CQ11 metros, é o Pedrinho do Peirinho, PX1F 4587, mudando base em qualquer parte aqui do bairro Cristóvão Colombo. Atento, meu amigo Olímpio, fala por aí, meu amigo. Ok, meu amigo, vai sair até os bichinhos cantando aqui, ó. Ok, a escalopecita. Valeu aí, cara. Já fiz um vídeo aqui, já vou te mandar, ok? Mas eu sou o Skelson, meu irmão, eu sou a Rádio da Mota, aqui do Chão, já vou a quarenta, além de Estratão Corrida Tólica, de Corrida da Barra, fazendo festa, aí, que eu me inscreviu aqui no Rádio, 19DX, e que veio lá no Rádio da Mota, lá, fazendo as manutenções, vai fazer uma placa de índice, que a água é emocional, que tá dando caixada, né? Ocupa, meu, a prata, é o Rádio da Barra, tá bom, senhor, meu? Ocupa, meu, a prata, é o Rádio da Barra, tá bom, senhor, meu, a prata, é o Rádio da Barra, tá bom, senhor, 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 senhor